Fala, fofoqueirinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos. Me segue lá no Insta, Fofocas Paradisíacas, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma fofoca e dá aquele joinha se você gostou do vídeo, beleza? Como combinado, hoje eu vou fazer a parte 2 sobre os casais que vão aparecer na nova temporada de Amor Fura das Graves. Segunda temporada, que estreia dia 7 de janeiro, lá no Tiel C. Bom, eu não sei nem por onde começar, vocês vão entender por que. É tanta merda misturada que eu não sei. Eu vou começar, bom, vou começar do mais leve e vou aumentando aí, né, no decorrer do vídeo. Mas olha, prepara o cafezinho porque você vai precisar, viu? Eu já vou adiantando que tem muito babado pra rolar. Então vamos começar com a Lizzie e o Scott. Ah, mas eu falei isso desse casal nos vídeos da temporada anterior e tô voltando a falar hoje porque a Lizzie finalmente saiu da prisão. É muito mais cedo do que a gente esperava. Afinal, né, depois de encontrarem drogas, celular e tudo mais, a pena dela teria um acréscimo aí de 10 anos. Só que o advogado deu um jeitinho e a moça saiu da cadeia. Quem estava lá pra buscar ela, o caminhoneiro, a filha dela e também o filho dele que a gente sabe que não concorda com esse relacionamento. E ele não faz questão nenhuma de esconder, né? E aí ela saiu correndo lá como se não houvesse o amanhã e foi direto pros braços do Scott. Correu tanto a mulher que ela caiu e eles começaram a rolar no mato, ó. Foi tão absurdo e o filho dele ficou meio assim, nossa, né? Tipo, não acredito que eu tô vendo isso, né? Mas aí ela abraçou ele e tudo mais e tal, não sei o quê. Depois que ela foi abraçar a filha, depois. É, bom, não me perguntem por quê, né? Na verdade eu nem, eu não entendi. E aí, em seguida, por último, tinha o filho do Scott, né? Ela abraçou ele e tudo mais e o cara nem... Não, eu vou deixar a foto aí pra vocês entenderem melhor. O cara não tava nada, nada empolgado. Depois ela quis fazer um abraço em grupo ali e tudo. É, uma bizarrice, né? E a filha ficou super feliz com a sultura da mãe, afinal ela não via a mãe há nove anos. Então, quando a Lizzie foi presa, ela tinha nove anos de idade. Então, ela ficou bem feliz e a Lizzie está muito empolgada pra recuperar o tempo perdido. Vamos ver se isso procede, né? Tem um novo casal na área, que é a Brittany e o Marcelino. A Brittany cometeu crimes por quatro vezes. Fugiu de casa com doze anos e tudo. E conforme informações do Marcelino, ela não tinha uma boa estrutura familiar. E esse foi o motivo dela ter fugido de casa aos doze anos de idade. Eles se falam há um ano. O Marcelino, ele é escritor. E eles se conheceram através daquele site que eu passei pra vocês. e aí ele se apaixonou pela moça, mandou mensagem, ele disse que foi a única pessoa que ele trocou mensagem. E ele se sentiu como um garotinho no Natal, com cinco anos de idade. Ou seja, ficou um pouquinho feliz, né? E a meta dele é fazer com que a Brittany não volte pra prisão. Vai ser tipo babá mesmo, né? Ele espera ansiosamente pela saída dela. Falta pouco. E aí ele não vê a hora dela sair. Embora as pessoas não concordem muito com esse relacionamento, ele bota uma puta fé que vai dar certo. E agora vamos falar do Michael, da Megan e da Sarah. Michael e da Megan, vocês devem estar pensando, Ah, Eve, mas você falou sobre eles no vídeo passado e tudo mais. Sim, só que não tinha uma terceira pessoa na história. Pois é, nesse segundo episódio surge a Sarah, que enquanto a Megan tá lá experimentando o vestido de noiva, a Sarah também está. Ah, como assim, gente? Eu fiquei chocada. As duas estão experimentando o vestido de noiva. Mas que loucura é essa, gente? A Sarah, ela é mãe da filhinha do Michael. E ela está empolgadíssima com a soltura do amado. Afinal, ela está esperando por ele há três anos. Então, imagina a ansiedade da garota. Ela não vê a hora. Da mesma forma que a Megan também, né, gente? A Megan também não vê a hora do Michael sair da cadeia pra finalmente se casar com ele. Embora a Sarah esteja ansiosíssima pela soltura do Michael, ela tem um segredo que ela não contou pra família. Sim, sempre tem que ter uma merda ali, uma poeirinha debaixo do tapete, né? E aí não seria diferente com eles, né? E afinal, né, que segredo é esse? O segredo, gente, é que ela já está casada com o Michael. Como assim? Casada com o Michael? E o Michael tá noivo da Megan? Sim, ela se casou na cadeia em outubro de 2017 e não contou pra ninguém. Olha a sacanagem. Isso não me cheira bem. Só que aí vamos entender melhor essa história, né? Eu vou colocar aqui pra vocês uma timeline aqui das datas. O Michael, ele foi preso. O Michael foi preso em 2015 e em outubro de 2017 ele se casou com a Sarah e em dezembro de 2017 a Megan foi fazer visitas pra ele na cadeia. Dois meses depois do casamento dele. Então, assim, eu não sei. Eu não queria estar na pele dele, não queria estar na pele delas porque isso vai dar um rolo fenomenal. Eu não quero nem saber. E pior de tudo isso, gente, é gastar 12 mil dólares com ligações pra cadeia, que foi o que a Megan confessou que gastou. Vocês têm noção? Com 12 mil dólares, você compra um carro muito bom nos Estados Unidos e ela simplesmente pegou esse dinheiro e jogou na lata do lixo. Ou melhor, no bolso das operadoras. Bom, gente, comenta aqui se você concorda, se você acha que vai dar ruim, que casal aí é mais provável que continue juntos, e como será que o Michael vai sair desse rolo, gente? Ele tá muito enrolado. Dá aquele joinha pra ajudar a família e a gente se vê na próxima fofoca. Tchau! Tchau!